Bom dia, patrão. Então o senhor anda desobedecendo ordens e tratando dos negros, né? Coitado da Anastácia, tava lá quase morrendo e eu só sorteio ele. Um dia quem vai para o tronco é você. Sim, senhor. Não, senhor. Ordem de meu filho não é para ser obedecida. E fique sabendo que o trabalho dos escravos não vale nem a metade do que eles comem. Diminua o fubá e o sal. Ah, então vai morrer tudo. Por quê? Ué, tirando o fubá e tirando o sal só fica água. E daí? É, daí que eu tô vendo que o senhor é um homem que tem coração bom, né? Pelo menos de cedo eles não moram, né? Ah, meu Deus. Qualquer dia eu acabo quebrando essa cara de mamão macho. O que foi que você disse? O que foi que você disse? Falei que eu esqueci o tacho lá. Isso não tem importância. É, sei. É bom que eu não tenho uma arma senão eu te pregava um tiro. Que tiro? Quem foi que foi? Qual é o tiro que você pregava? Ah, não tem nada de tiro. Eu falei que eu esqueci de chamar o Miro. Ah, isso não tem importância. Importância, não tem importância. Olha lá, reuniu até a capangada. O que é que tem a capangada aí, rapaz? O que é que fala a capangada? Você! Ah, tô falando dessa altura, os negros tão dando até risada lá. Deixa o nego, Chico. Eu só deixo depois de cuidar dele. Isto não é da sua conta. Vai cuidar do seu serviço. Não podemos deixar ele aqui. Ele já sofreu bastante. Saia daí, pulso de ferro. Você, Chico. Leve o homem para a senzala. Deixe o seu pai saber disso, senhor Osório. Eu me responsabilizo. Vai embora. Espero que o senhor não se arrependa do que está fazendo. O senhor é um homem justo, seus olhos. Deus lhe pague. São Pedro, manda buscar meu povo que ficou lá embaixo sofrendo. E São Pedro, homem? Eu sou Chico. Você não morreu ainda, velho. Mas se o negócio continuar assim... Você fica de boca. Você vai apitar e não demora. Bom dia, patrão. Foi bem de viagem? Muito mal. Complicações com a Carlota. Eu preciso da sua ajuda, pulso de ferro. E por aqui? Como é que foram as coisas? Uma pequena discussão com o Chico e o seu filho. Vamos conversar lá dentro. Senhor, o senhor Pedro está chegando. E parece que vem zangado. Sempre assim. Diz que vai sair por algumas horas e fica fora a semana toda. A senhora está se preocupando muito com o papai. Ele só foi à cidade. Fazer o que, não sei. E quando volta, está pior de gênio do que quando saiu. Boa viagem. Diz, boa viagem. Vem. Deus te abençoe. Onde está o Osório? Está lá fora. Nho, Nho! Quer que o mãe te servira o café? Não, não quero coisa de mim. Não quero ficar sozinho para poder conversar com o pulso de pé. Chame o Osório. Qual é o problema com a Dona Carlota, patrão? Carlota ameaça fazer um escândalo se eu não arranjar um casamento rico para filho. E o senhor vai fazer isso? Claro que não. Eu não posso me comprometer com os meus alíquios. Eu tenho um plano. Depois eu lhe contarei qual é. Com qual é o viagem, papai? Bem, desde quando o senhor não dá ordens aqui na fazenda? É preciso ser duro com os negros. Se o senhor não pode ser assim, não se intrometa nas minhas decisões. Uma vez por todas. Eu estou caçado, seu centro. Papai, eu estou... E eu não preciso compreender com os negros. O senhor é fino. O senhor é fino. Eu soube que o senhor Pedro chegou e eu tenho uma reclamação para fazer com ele. Chega logo nessa hora, Chico. Suma daqui, homem. Essa gritaria é comigo, hein? Esse homem fica falando por detrás. Eu gosto de gente que fala na frente. Eu vou falar com ele. Não seja louco, Chico. Não complique mais as coisas. Eu vou embora porque eu respeito a senhora e respeito muito o seu Pedro. Mas que seu marido não presta, não presta. Chico. E a senhora também. Essa senhora presta. Bom, depois nós somos. Negros preguiçosos! Você precisa dar mais trabalho a esses negros e menos comida. Bolso. Sei, patrão. Você sabe que essa peste da Carlota tem a língua ferida. Um dia ela pode dar com a língua nos dentes e fazer com que todo o meu segredo de dez anos venha a furo. E então? Eu tenho uma irmã, a Rosa, viúva, que mora em Lisboa com uma filha. Elas nunca vão pretender vir parar nesse fim de mundo. Não estou entendendo, patrão. Nós podíamos trazer para cá a Carlota e a filha. E elas passariam como sendo minha irmã e minha sobrinha. E a dona Josefina? Minha mulher não conhece a minha irmã, a Rosa. Você arrume uma carta como se tivesse chegado de Lisboa escrita pela minha irmã, Rosa. Mande-me trazer. Depois você vá até a cidade e faça com que a Carlota e a filha venham para cá. Carlota exige um casamento rico para a filha em troca do meu segredo. Mas, patrão, isso é chantagem. Não. Mas ela não vai casar com um sujeito rico, não. Ela vai casar com um trouxa qualquer. E o feitiço vai virar contra o feiticeiro. E o feitiço vai virar contra o feitiiceiro. Mas ela vai casar com um sujeito. E o feitiço vai virar contra a filha. E o feitiço vai virar contra o feitiiceiro. E o feitiço vai virar contra o feitiiceiro. Ah, e outra coisa, cuidado com esse depósito que anda sumindo muito mantimento. O senhor tem razão, patrão. O que você está fazendo aí sentado em cima do jabá? Bom dia, patrão. Então o senhor anda desobedecendo ordens e tratando dos negros, né? Coitado da Anastácia, estava lá quase morrendo e eu só sorteio ele. Um dia quem vai para o tronco é você? Sim, senhor. Não, senhor. Ordem de meu filho não é para ser obedecida. E fique sabendo que o trabalho dos escravos não vale nem a metade que eles comem. Diminua o fubá e o sal. Ah, então vai morrer tudo. Por quê? Ué, tirando o fubá e tirando o sal só fica água. E daí? É, daí que eu estou vendo que o senhor é um homem que tem coração bom, né? Pelo menos de sede eles não moram, né? Pelo menos de sede eles não moram, né? Hum. Vem aqui? Patrão, com quem se casará Esther neste lugar? É isso que eu estou procurando. Vamos, vamos. Trabalhando. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo? Tudo certo. Então, boa cidade providenciar o que o senhor mandou. Ei, você viu só o jeito que o velho olhou para nós? Não quero nem saber o que ele está pensando. Coisa boa é que não há de ser. E aí O que é isso? O que é isso? Veja este nego caindo e o peitor tá se rindo do sangue rolar. Deste meu corpo surrado, senhor, tô cansado de tanto apanhar. Senhor, tenha pena de mim. Senhor, tenha pena de mim. Nego não pode mais levantar, nego não pode mais trapanhar, nego não pode mais aguentar. Sei que este ingrato vai me matar de tanto bater, de tanto surrar. Ai, vem enrolar este corpo que a negra abrazou. Ai, vem amoiar esta boca que a negra beijou. Ai, vem atirar a chibata da mão do feitor. Ai, venha me ver, tô morrendo de dor. Meu senhor O que é que você está fazendo aí? Eu tava olhando os homens. Com todos os diabos, você parece assustado. O que é que você tem? E não é pra assustar, o senhor chega aí com essa voz fininha e fala, Chico! Eu quero falar com você. Ah, meu Deus, qualquer dia eu acabo quebrando essa cara de mamão macho. O que foi que você disse? O que foi que você disse? Falei que eu esqueci o tacho lá. Isso não tem importância. É, não sei. É bom que eu não tenho uma arma, senão eu sempre pregava um tiro. Que tiro? Quem foi que foi? Qual é o tiro que você pregava? Ah, não tem nada de tiro. Falei que eu esqueci de chamar o Miro. Ah, isso não tem potência. Potência? Não tem potência? Olha lá, reuniu até a capangada. O que é que tem a capangada? O que é que fala a capangada? Você! Ah, estou falando dessa altura, os negros estão dando até risada lá. Meus amigos, eu tenho uma grata notícia a comunicar. Até aqui eu tenho vivido mal com a minha consciência. Não quero aqui desmerecer ninguém. Todos são iguais. Aliás, servidores e grandes amigos. Todos controlam a vadiagem desses negros que eu não sei porque Deus os colocou no mundo. Foi preencher seu bolso de dinheiro. Já chego lá, Chico. Vocês sabem? Eu não tolero esses negros, criaturas que sofrem galadas. Puderam. Amarra o moreno no tronco e vai de chicote em cima. Vai de mão limpa com a cabeça. Ele te quebra a cara ou não. Foi o que você disse? Não, estou falando que eles gostam muito das pessoas que lhes são caras. Ah, eu tinha compreendido outra coisa. Mas eu não compreendi nada. De agora em diante, quem vai se entender com os escravos é você, Chico. Eu. E você pode tratar como bem entender. E tem mais. Na minha casa terá sempre um lugar para você e para todos os seus. Será possível? Patrão? O senhor está bom na cabeça? Estou, por quê? É possível porque esmola quando é demais o santo desconfia, né? Pode ficar tranquilo. Você terá toda a autoridade. Vai. Vai me dar essa autoridade toda para recorrer que minha vacaia aí na frente do pessoal, né? Pode ficar descansado. Quer dizer que eu posso fazer o que quiser. Pode sim. De agora em diante, você é o meu braço direito. E vocês têm ordem de obedecer ao senhor Chico e tudo que for necessário com respeito aos escravos. Ah, é verdade. Avise a todos os outros. Até mais vez, senhor Chico. Até mais vez, colega. Colega? Ué, agora nós vamos ser, né? Ah. Vocês escutaram? Patrão Chico, hein? Não quero deboche comigo. Vamos falar uma vez para você aprender. Vai. Patrão Chico. Ah, o que é Patrão Chico? O negócio é assim. Patrão Chico. Patrão Chico. Conheceu o papudo? É de manhã. Vou trabalhar. Amém.